Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma palavra que ela é muito interessante dentro do contexto bíblico, que é a palavra goi, a palavra nação. Então a gente vai conhecer um pouquinho hoje o que significa nação em hebraico, dentro do contexto bíblico. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro. Então a palavra nação em hebraico, a gente escreve como goi. É exatamente assim que escreve nação em hebraico, goi. E o que significa nação aqui? Nação e povos gentios. Como eu já havia falado em alguns vídeos anteriores, em hebraico todas as letras têm um significado. Então você pega qualquer letra do alfabeto, ela vai ter um significado. Coloquei aqui o significado de cada uma das letras que compõem a palavra nação. Vamos conhecer então aqui cada uma das letras que formam a palavra. Então a gente tem aqui a primeira letra. A primeira letra é o Gimer, que significa camelo e orgulho, que é o Gimer. A gente colocou depois aqui a letra Vav. A letra Vav significa prego e adicionar. E por último a gente tem a letra Yud. A letra Yud significa mão fechada e trabalho. Então em resumo galera, o que significa a palavra goi, a palavra nação em hebraico? A palavra goi em hebraico então vai ser o que? Aquilo que te prende no orgulho. Aquilo que é prendido no orgulho. O que são as pessoas prendidas no orgulho? São as pessoas lá de fora. essas são os goi. Lembrando que na Bíblia ele vai tratar o povo, a nação, de duas maneiras. A primeira palavra para tratar o povo é goi, que são gentios. E depois tem uma outra palavra para tratar especificamente o povo de Deus, que é o que a gente vai ver num outro vídeo. Então gentios, o povo, os povos de fora, esses povos são chamados de goi. E significa prendidos no orgulho. Beleza galera? Qualquer dúvida deixe nos comentários claro e a gente se vê na próxima. Até mais!